E aí na tela, Gabi, Gabigol, começa no banco. E aí na tela, Gabi, Gabigol, começa no banco. E aí na tela, Gabigol, começa no banco. E aí na tela, Gabigol, começa no banco. E aí na tela, Gabigol, começa no banco. Eu não acredito que você lembra disso. É claro, você era melhor delegado. Ah, não, é, é, eu pensei que não. Não, que fofo, Clarencio também está bem malucão. É, e eu vou ser o agente deles no show de hoje. Não vai não, eu não vou levar o meu filho num show de rock barulhento pra adultos. Mas o Sadão disse que eu podia ir. Ele o quê? Eu? Bate aqui. Opa, fui. A Catedral Metropolitana, onde se oficiará uma missa, a qual, assim, se o presidente Trump está, de fato, disqualified. Então, o que é a parte mais importante da sua equipe? Olhando pela televisão. Do iraniano. Do iraniano. O que é? Eu estava pensando. Eu estava pensando, se você já alugou o meu aparelho. O que é o tratamento? Você esqueceu. Quer ir quebrar pedra? Não grita. Ah, desculpa, gente. E se empolgar. Hoje, fica retido. Está na carga. Parte de pé. Algumas horas. O quê? Algumas horas? Eu não posso esperar tanto. Com licença. A área em particular. O cara, uma espreguiçadeira. Eu falei do meu foguete. Ele vai voar? Eu não quero passar vergonha. É claro que vai voar. Bom, sim, com esses bíceps fortes, ele vai sair cortando o ar. Valeu, galera. Ele está frito. A seguir, só no I. Rodega. Marca inédita. Com o inono. Bem animado, né, Bira? Bem animado. O jogo foi um 3x2. É o primeiro já com... A oficial do Super Bowl 58 embarca na fama. Fazer festa como nunca antes. Nós estamos em Vegas, bebê. Oh, eu só... O jogo foi um 3x3. O jogo foi um 3x3. O jogo foi um 3x3. O jogo foi um 2x3. A vitória de hoje, de Harold Tejada, o segundo lugar de Andrea Piccolo, acho que merece uma... Hoje, ele deixou no banco, pelo menos no arranque, Pochettino a Sterling. Ele deixou o Solari, e matou... Eu não vou dizer muito, já acumulou sete... Somos latinos. Querendo maximizar sua prima, e também ter essas perguntas... Certamente, essa informação... Incluindo, eu vou pegar um pouco... O senhor não vai tomar o dengue... Muito, muito... E o 2023... ...enquanto ao pouco margem de erro que se pode chegar a tener, que não... Aí a gente pode... Sessão Uncut... Domingos... Dez da noite... Emotions... Doida... Doida... Por que você tá... Sim... Eu estava deixando... Ok... Fim... Ok... Estão tomando todas as precauções... Dois... 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 Então... ...que eu estava agindo como... ...sou filho... ...produção da vacina da farmacêutica... ...sacrificando... ...racionamento antes... ...nem fui... ...por favor... ...ante ao... ...costume... ...deitado... ...nos jogos... ...pades... ...comeranha... ...a seguir... ...a onda... ...light e ela vai vomitar mesmo. Vem! Vamos! Não? Ninguém quer? Não? Ah, tá bom! Sabe, eu então vou ficar sentadinha aqui... ...vocês podem voltar para a bicicleta... ...que eu vou ficar aqui com... ...aquí já tentado em Espanha e são... ...mais duas oportunidades claras de gol... ...não foi eficaz... ...não foi feliz... ...great job Ant... ...fogos são em músico... ...o técnico novo, né? Do Santa Cruz vai estrear... ...aquela conquista, inclusive... ...não pude... ...focado... ...forma mais incrível... ...do fundo do meu coração... ...réfus salva... ...seme... ...a dia... ...sem chamá-la de minha esposa... ...perdemos eles... ...estão... ...não... ...entraram... ...alman! ...entraram... ...lhe Amo a A A A A A... ...comin' tê-la... ...lhe Amo a A A A... ...lhe Amo a A A... ...lhe Amo a A A... ...lhe Amo a A A... Eu acho que foi porque eu não vestigulei muito, que nem a gente ensaiou, assim. Não vestigulei muito, que nem a gente. Hum. Eu lamento. A gente só... Levando o Yuri Alberto, ia levando. Rebote é do Rojas. Trabalho na bola. Pode me humilhar só porque ficou rico? Fica com seu dinheiro todo pra você, porque agora... Não. Presidente Lopes, tinha campo de... É, estamos cansados de ser consumidos pela mente consumista dessa nação capitalista. Com gosto de chulé. Naquele momento. Ele tá muito... Ele tá muito... Mas nunca me... Porque eu sempre... Leleia. Pra que fizer... Essa? Então era essa? Nossas crianças. O que São Paulo... Ainda continua nadando. Aí me diga aí. Eu vou sofrer um acidente no... A palavra pedindo... Tem história. Sério? Não. A mãe dona... Tanto do vício, como dessa miséria. Sim. Essa menina vai pra... Vezinha. Como vendedora numa loja de discos. E à noite cantava e tocava seu trompete em nightclubs de Copacabana. Começava e terminava. É, né? Que você tava conquistão ou você tava vo... Tô sim. Uma noite, um... Eu falei... Nessa sacola... Tô muito saliente. Eu falei, não tinha... Tamburão. Músico. Tô sim, menina. Apúta-lo. A lo mejor lo tenemos que dar a la policia. O Zólico. O Zólico dá uma mexida já no intervalo, né? Palmeiras e Tôno Acho certo que você consiga voar Pois coincidentemente Tu é contra a nossa Eu não sabia que tudo o que... Eu não sabia que tudo o que...